Se lamento... Juntos. Bom, eu não tinha nada pra fazer e vim acompanhar ela. Meu marido e eu decidimos passar o dia inteiro juntinhos. O que tem de estranho nisso? Vem, meu amor, vamos lá falar com o meu tio. Ah, desculpa, Ana Letícia. Seu tio me pediu pra não interrompê-lo. Ele está ocupado com o senhor Fernando Salva Terra. O meu pai tá na capital? Ué, então a gente tem mais uma razão pra entrar, né? Não esquenta não, Adriana. Meu tio não vai ficar bravo. Vem, meu amor. Oi, tio. Oi, meu amor. Marcelo. Filho, que alegria. Como você tá? Eu estou tão feliz de ver vocês juntos. Mas que surpresa te encontrar aqui, sogro. A gente nem sabia que você tinha voltado. Bom, cheguei na capital faz algumas horas, mas tinha que tratar de um assunto muito delicado com o Mariano. Então decidi vir diretamente pra cá. antes de ir pra sua casa. Hum, e do que se trata esse assunto tão delicado? Bom, eu vou te contar porque você vai acabar sabendo. Aproveitei que o Fernando estava em Costa Paraíso pra pedir um grande favor. Com a ajuda dele, consegui que a polícia de Costa Paraíso reabrisse o caso da morte da Jennifer pra encontrar a única testemunha que a viu discutindo com uma mulher antes da morte dela. Tio, eu entendo perfeitamente bem a sua dor. Mas você não acha que já tá na hora de superar a perda da Jennifer? Eu quero encontrar essa mulher. Quero ficar frente a frente. Estou determinado a chegar ao fundo disso tudo. É, Mariano, tem uma coisa que precisa saber. O quê? A Jennifer morreu nos meus braços. Peraí, o que você tá dizendo? Olha, eu fiz uma viagem pra Costa Paraíso. Eu estava desesperado pra encontrar respostas sobre o meu passado. Eu fui procurar ela e, quando eu cheguei no prédio onde a Jennifer trabalhava, eu... Escuta aqui! Se estiver por trás do que aconteceu com a Jennifer, se ela morreu por sua causa, te juro que vai se arrepender pro resto da sua vida! Como você ousa me ameaçar? Você me deve o ar que respira, Mariano. Deixa eu te lembrar que a Jennifer não foi a primeira mulher a se envolver com você e que acabou enterrada. Por que você acha de a gente falar da morte da Gina Ramirez? Marcelo, já chega. Mas que oportuna é a forma que as suas memórias vão voltando. A morte da Gina não tem absolutamente nada a ver com o que estamos falando. Bom, mas pelo visto, a sua amnésia só aparece quando te convém. Você não sabe de nada. Essa é outra de suas mentiras. Uma farsa. Como também foi sua suposta morte. Você planejou muito bem. Talvez minha sobrinha acredite nas suas histórias, mas eu não. E vou deixar bem claro. Eu não. Todo mundo sabe o que pode esperar de mim. É. O pior. É. O pior. Mas já você fica andando por aí com essa máscara de homem honesto e respeitável. Quer falar sobre farsa? Porque você é uma grande farsa, Mariano. Eu sei muito bem quem você é. Cala a boca. Não quer que eu fale na frente da sua sobrinha? A Ana Letícia nem sequer imagina a forma que você destruiu a vida dela. Cala a boca! Não! Tio! Tio! Marcelo! Chega! Você tá bem? Por que você fez isso, seu imbecil? Você tá bem, tio? Tudo bem. Levanta. Levanta. Vem. Calma. Levanta. Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem. Você nunca mais vai encostar um dedo no meu tio na sua maldita vida, Marcelo. Você me entendeu? Eu sempre me perguntei pra qual dos dois você tomaria partido quando chegasse o momento. Agora ficou claro, meu amor. O seu tio Mariano sempre foi mais importante pra você do que eu. Isso mesmo. Ele é mais importante que você e que qualquer outra pessoa. Anda, pai. Não temos nada pra fazer aqui. Vamos. Imbecil. Que idiota que você é, Marcelo? O que aconteceu? Quem é esse? Não é ninguém. Eu... Vamos. Espera, filho. Espera. Você tá de carro, pai? Sim. Aluguei num aeroporto. Tá ali. Os assuntos que você tem com Mariano, Álvares de Castilho acabaram hoje mesmo. Ficou claro? O que é isso? O que você tem contra ele? Ele pode se transformar no meu pior inimigo, pai. Mas eu vou acabar com ele antes que ele consiga me destruir. Filho, você já consegue se lembrar? De tudo. Marcelo, senti muito a sua falta. Eu dirijo. Sim? O que você tem contra ele? 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 Obrigado.